Muito bem, Douglas e PJ, para mais um vídeo. Estamos aqui hoje com... Felipe. Dismith. Dismith. Se inscreve no canal do Felipe, vou deixar o link na descrição. E olha só o que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Se liga só. Olha o tamanho de Papai Noel. Esse Papai Noel já foi vítima de crime aqui na minha cidade. Tacaram fogo, né? Tacaram fogo, coitado. Eu lembro. Tacaram fogo. O Felipe vai colocar umas imagens do Papai Noel sendo pegado fogo aí. Churrasqueira controle remoto. Capítulo número 1. Liga. Ligou. Puta vida. E agora é para desligar essa merda. Agora ligou. Vai, vai, vai. E agora desliga. Vai, vai, vai. Está pegando fogo, bicho. Você não vai ver o lábio. Ficou. Você é a vergonha da confissão. Moradores, independente da idade, se mostram indignados e ao mesmo tempo pedem justiça para o caso servir de exemplo. Os elementos, né? De uma atitude tão banal, né? Uma coisa assim, insólita mesmo. Então, não dá nem para fazer comentário. Mas ele sobreviveu. E olha só como é que ele está. Simplesmente incrível. Olha o tamanho. A gente fez várias imagens aqui da nossa cidade. E, por favor, eles vão mostrar mais umas imagens aqui de Jiparaná para você. Para você que não conhece Jiparaná e quer visitar aqui, ó. Quando está no tempo da seca aqui é maravilhoso. Tem muito rio para você tomar banho. Dá para você pegar o jet ski. O Felipe mesmo pega o jet ski dele e vai todo dia, final de semana. Com certeza. Eu vou ali naquele rio ali, ó. A gente vai. A mil por hora. Vou fazer um vídeo para vocês mostrar um pouco da nossa história aqui da nossa cidade. Se liga só. Eu não sei como é que está saindo o áudio, né? Fiquei aventando muito, barulho de moto e carro e tudo mais. Mas, olha só. Como você pode ver. De Paranázona aqui, próspero. De boa. Então, eu vou falando com vocês de lado aqui, ó. Refiro que você quiser ficar para cá para pegar um pouco. E aí eu vou fazer o seguinte. A filmagem vai fazer de lado. Vocês vão vendo o que eu estou falando. E vão pegando as imagens da nossa cidade aí, ó. Não sei como é que está saindo o resultado. Mas espero que esteja muito bom para vocês. Felipe, você tem alguma curiosidade aqui de Paraná? Para falar para o pessoal aqui. O pessoal pergunta. Como é que é ainda a sua cidade? Como é que é? A gente fala. Olha, não é como aquilo que vocês pensam. Não é somato. Aqui tem bastante coisa para fazer. Já tem um pouco de asfalto. Tem viaduto. Tem viaduto. Tem energia. Nós somos bem avançados, né? A gente não é somato. Então, aqui... Aí já tem um jardim ali para você poder fazer uma caminhada e tal. Tem pôr do sol. E olha o viaduto. Olha aqui. Sai o primeiro que o de Porto Velho. Vai vendo. Você está doido? A gente é bem mais famosa que o de Porto Velho. Filipeira nação de Paraná mesmo? Filipeira de Paraná. Cara, muito bonito de Paraná. Vale a pena visitar. Tirando as brincadeiras, vale a pena pensar. Está aqui, ó. Paraná. Cidade próspera. Deixa eu enquadrar para eles verem aqui, Felipe. Olha aí que top. Agora a gente vai voltar. Sem eu, para vocês poderem pegar mais ênfase na filmagem. Olha aí que bacana. Admirei aí as imagens. Olha aí. São todas as imagens retiradas aqui de Paraná contando a história da nossa cidade. Olha aí que show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí que bacana. Viaduto de novo, para você que não viu o direito. E legal que tem a referência de quem tirou a foto, né? Verdade. Bem legal, né? Aí, ó. De Paraná, prefeitura municipal. Olha aí que bacana. Olha aí. Ih, filho. Mais nenhuma curiosidade sobre Paraná? Olha. Bom, Rússio, eu acho que não temos muita dificuldade aqui para perguntar. A gente é bem conhecido pelo Papai Noel, né? Muito famoso. Saiu até na Ana Maria Braga. Antes de encerrar, eu separei uma imagem. Muito bacana para a gente sentir, assim, mais no clima de Natal que está chegando, né? Vem da cidade de Paraná, que fica lá no estado de Rondônia. Lô, José. É um super Papai Noel. 13 metros de altura. Caramba! Todo feito de garrafas pet. Olha que lindo. Olha que lindo esse Papai Noel. Muito obrigada pela imagem, gente. Gente, que demais. Virou uma atração, um cartão postal da cidade. Ele fica lá, sentadinho ali. Olha, ele está acima do poste, está vendo? Olha, ele é muito lindo. Tudo de garrafa pet, olha. Ah, tem os anjos também, ó. Tem tudo. Montaram, mas é um trabalho fantástico. Gente, parabéns, incrível. Parabéns mesmo. Aí ele fica lá sentado, esperando o pessoal passar e fazer os pedidos. Ah, que legal, Ana. Foram usados mais de 100 mil garrafas pets. Nossa. Para fazer esse Papai Noel. Demais. Está sentadinho. Olha o pessoal em volta. Nossa, parece formiguinha. O tamanho do pessoal. Olha lá. Olha o tamanho do povo em volta dele. Muito lindo. Parabéns, viu? Que trabalho lindo. Confirante os artistas aí pela gente, realmente. Show. Merecido aí, ó, né? De Paraná. Olha lá. Olha que coisa. Quem estiver lá por perto de Rondônia, vai lá olhar. Olha aí. Então a gente ficou famoso depois disso, né? É, acredito que o pessoal começou a conhecer mais de Paraná depois dessa notícia. Show de bola demais, né? É isso aí, ó. Curtam as imagens. Deixe o seu like aí, se você está gostando. Olha aí. Em breve vai ter algumas imagens minhas aqui também, né? Porque estou vendo imagens de todo mundo. É verdade. Enquanto não tem as minhas, vamos fazendo aqui. Olha aí. Vamos curtindo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É uma prévia de Paraná. A gente vai deixar mais algumas imagens aqui também. Não só desse local, mas de outros também. O Filipeira vai trabalhar na edição para vocês aí. Fazendo o melhor para vocês. Espero que o vento não tenha estragado um pouco da experiência que vocês estão vendo o vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu. Fui. E tchau. 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 Tchau.